Balança malandra, potrã galada lança Puxada se acelera, fica na minha cara Me vai se ser Vai, vai, potrã galada Esse é o YN sucessado Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Me apaixonei nessa sentada Essa sentada Da galera Fiquei sonhando Vou te jogando De novo Me diz que compensa Jogar fora toda a nossa história Por problema Morena, eu viajei no seu olhar Quem diria uma louca Foi deixar se reparar O PWM é foda Criança daquela última vez Me fez Me medo de pegar meu coração Me tirasse tão pagado Me faltei Criança daquela última vez Me fez Me medo de pegar meu coração Me tirassem pagado Me chamar Foi Percebi de vera aqui Tá com saudade de mim, só não quer admitir Mas por que você tem que ser assim? Me diz por que você tão longe de mim? Então pense, me diz que compensa Jogar fora toda a nossa história por problema Morena, eu viajei no seu olhar Quem diria uma louca, pois deixasse de falar O G.W. ele é foda Aproga, vai O B13 Não dá mais Uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Uma briga em cima da outra Vem piranha Com suas amigas pra lá 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 Cuidado pr elas não te dar perdida e vinha a quinta Com suas amigas pra lá Cuidado pr elas não te dar perdida e vinha a quinta Com suas amigas pra lá Cuidado pr elas não te dar perdida e vinha a quinta É uma noite de festa e nós gostamos muito Levanta as peças, toma do barulho Coge estratosfera, ele submundo Não curto inveja, se brotar eu furo Deixa ele de onde quiser pra sentar Deixa ele de onde quiser pra trocar As pôs malistas, os dois da pão pra chupar Fala nos comédia pra copar nas putas Deixa ele de onde quiser pra sentar Deixa ele de onde quiser pra trocar Os dois da pão pra chupar Fala nos comédia pra copar nas putas Deixa ele de onde quiser pra trocar Deixa ele de onde quiser pra trocar Os dois da pão pra chupar Fala nos comédia pra copar nas putas Luma de festa, e nós gostamos muito Levanta as festas, toma do barulho Desistra a torcer, ele subindo Outra inveja, sem brotar o furo Sai de onde quiser, pra acertar Sai de onde quiser, pra trocar Quando desistir dos dois, nos vamos ajudar Não vou meditar, como vai escutar Sai de onde quiser, pra acertar Sai de onde quiser, pra trocar Quando desistir dos dois, nos vamos ajudar Sai de onde quiser, pra acertar Sai de onde quiser, pra acertar